Se você não deixar o like e se inscrever no canal nos próximos 10 segundos Você não vai conseguir desbloquear os novos itens grátis que vão chegar no Fortnite Então salve seus itens grátis com seu like E o evento ao vivo da agência já foi vazado E assista esse vídeo até o final pra você ficar sabendo de tudo Que vai acontecer no evento ao vivo da agência no Fortnite Battle Royale Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Jeffrey aqui E sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Fortnite aqui no canal E é o seguinte rapaziada A última atualização do Fortnite Recebemos vários vazamentos E um deles específico do evento ao vivo que vai acontecer lá na agência Ainda nessa temporada E o evento já foi vazado e eu vou mostrar pra vocês nesse vídeo E além disso foi encontrado nos arquivos do jogo Uma skin muito antiga que vai estar retornando pra loja de itens Iremos receber diversos itens gratuitos que já foram encontrados dentro dos arquivos do jogo E bom, antes desse vídeo começar eu quero lembrar a todos que estão presenteando inscritos Vou dar vários tipos de itens da loja incluindo Skins grátis e emoticons grátis Agora se você quiser ter a chance de receber um presente grátis de mim Tudo que você precisa é ser um inscrito do canal A partir daí deixa o like nesse vídeo E certifique-se de deixar um comentário abaixo Dizendo seu nick da app e plataforma que você joga Fazendo isso eu vou poder te adicionar E se você me apoiar na loja com a tag GGALISTAR UNDERLINE YT Eu vou poder te adicionar e vou te enviar um presente gratuito Lembrando que os apoiadores da loja cara Deixa nos comentários Eu uso o código Coloque o código GGALISTAR UNDERLINE YT Porque eu vou te identificar como apoiador aqui do canal E vou marcar seu comentário com um coraçãozinho E lembrando que se você apoiar GGALISTAR UNDERLINE YT Você ajuda pessoas que nunca tiveram skins no jogo A terem sua skin pela primeira vez E além disso você vai carregar itens de graça no Fortnite E lembrando que se você ainda não está inscrito no canal Cara já se inscreva Vamos chegar na meta dos 250 mil inscritos Até o final desse ano Então se você não está inscrito Se inscreva E bom Agora sim Vamos para o vídeo Stealth Controles Os melhores controles personalizados de PS4 e Xbox One com Trigger Stop e Pedals Com o melhor custo do mercado Estão nessa loja Atilize o nosso cupom GGALISTAR E tenha vantagem em cima do seu oponente Link na descrição Vamos lá então Vamos lá então cruzada Começou mais um vídeo aqui no canal E é o seguinte rapaziada Nesse vídeo Como vocês acabaram de ver Eu vou mostrar para vocês Alguns itens grátis Que a gente vai estar recebendo Ou completar alguns desafios Da agência no Fortnite E para começar esse vídeo Eu quero mostrar para vocês Uma das telas de carregamento Que foram vazadas Recentemente Na última atualização do jogo A gente recebeu Essa tela de carregamento Onde mostra Uma das novas skins Que foram vazadas Lutando contra os capangas Da agência E essa skin Vocês podem ver Como é que ela está Com a roupa da equipe sombra Então ou seja Epic Games já deixou Essa tela de carregamento Mostrando que na próxima temporada Ou até mesmo nessa A gente vai ter uma batalha Entre o time sombra E o time espectro Na agência Onde o time espectro Pode acabar perdendo Para a equipe sombra E a equipe sombra Pode estar dominando A agência Isso é uma das teorias Que faz muito sentido Já que nessa temporada A gente pode estar escolhendo Dois times distintos Time espectro E time sombra E quando a maioria Das pessoas Escolhe por exemplo O time sombra A Epic Games Vá lá e altera Algum lugar do mapa Deixando o estilo sombra Naquele local Por exemplo Como aconteceu na gruta Quando a maioria Da comunidade do Fortnite Votou no time sombra A gruta acabou virando Do time sombra E isso pode estar acontecendo Novamente Só que dessa vez Na agência E a agência Vai virar time sombra E além disso Falando a respeito Do evento ao vivo Um leaker Conseguiu assistir o evento Antes da hora O vídeo completo Eu vou deixar aí No link da descrição Eu vou estar postando lá No meu canal secundário Infelizmente Eu não posso colocar O evento ao vivo Aqui por conta De direitos autorais Da Epic Games E eu posso acabar Me lascando Por conta disso Então o evento ao vivo Eu vou estar postando Lá no meu canal secundário Se você não está inscrito lá GG Alistar 2 O link eu vou estar deixando Aí na descrição Mas eu vou deixar borrado Para vocês verem Na tela Que durante o evento ao vivo Aquelas paradas Que foram adicionadas No meio do lago Em volta da agência Vão se romper E vai criar uma fenda dimensional Provavelmente Teletransportando Alguma coisa da ilha Ou até mesmo Trazendo algo De outro local Da ilha Para ali E esse item Poderia ser A máquina do apocalipse E bom rapaziada Agora eu quero falar Com vocês A respeito De uma skin Muito antiga Do Fortnite Que pode estar fazendo Seu retorno Para a loja de itens Todo mundo sabe Que a skin da Recon Expert É uma das skins Mais raras Do Fortnite Isso porque Ela veio uma vez só Na loja de itens Há muito tempo atrás Na verdade Eu acho que ela veio Duas vezes Isso há mais de Dois anos atrás E a Epic Games Pode estar fazendo Seu retorno Isso porque Ela foi alterada Dentro dos arquivos Do jogo Nessa última atualização Muita gente que tem ela Recebeu um estilo novo Onde ela está Sem o chapéuzinho dela E a Epic Games Mexeu nos arquivos dela E pode ser que Em breve Ela possa estar vindo Para a loja de itens E na temporada 8 Do capítulo 1 A gente recebeu Um estilo gratuito Da skin da Renegade Rider E naquela época Muita gente estava falando Que ela poderia Vim para a loja de itens E agora Quando surgiu Esse novo estilo Da Recon Expert Todo mundo está falando Nada a ver mano Não vai vir para a loja Porque a gente recebeu Um estilo lá Da temporada 8 Da skin da Renegade Rider E ela não voltou para a loja E também não vai acontecer Isso com a Recon Expert Porém naquela época Muitos não sabiam Que a skin da Renegade Rider Era uma skin De passe de batalha Na verdade Não era bem Um passe de batalha Na temporada 1 Caso vocês não saibam Ou talvez não lembrem Daquela época Na temporada 1 A gente tinha a loja De temporada Onde tinha a skin Da Renegade Rider E alguns outros itens E aquilo era como Se fosse um passe De batalha da época E a Recon Expert Não mano A Recon Expert É uma skin qualquer Comum que está na loja De itens Só que faz muito tempo Que ela não volta na loja Para ser mais exato São 923 dias Que ela não volta Na loja de itens A última vez que ela apareceu Na loja de itens Foi no ano de 2017 Ela apareceu duas vezes Na loja de itens E a última vez que ela apareceu Foi no dia 12 do 11 de 2017 Cara Então faz muito tempo E pode ser que a Epic Games Esteja colocando a Recon Expert Novamente na loja de itens Para chamar o máximo De atenção possível Dos jogadores de Fortnite Que estão migrando Para outros jogos E agora eu quero falar com vocês A respeito dos itens grátis Que a gente vai estar recebendo E um deles a gente já recebeu Que foi uma tela de carregamento Gratuita que a gente recebeu Após logar no Fortnite Após a última atualização Que foi essa tela de carregamento Muito legal E além disso Já foi vazado Os próximos desafios Que a gente vai estar recebendo Em breve no jogo Foi encontrado Dentro dos arquivos do jogo Alguns desafios Que após a gente completar eles A gente ganha XP E também Três itens grátis Uma camuflagem de arma Uma picareta E após a gente completar tudo A gente recebe Uma asa delta Gratuita De uma nave Muito legal E nessa imagem Que vocês estão vendo Na tela A gente tem um guarda-chuva Ali mano Num glider muito legal Que a gente ainda não tem no jogo Provavelmente Quando chegar esses desafios No jogo Após a gente ganhar uma partida A gente vai estar recebendo Esse glider muito legal Eu realmente curti pra caramba Cara Então deixa nos comentários O que vocês acharam A respeito disso E o primeiro desafio Após você completar ele Você consegue Essa picareta Absolutamente de graça Na conta E pra completar Esse desafio É muito simples Basta você abrir Baús em diferentes Bases de espiãs Três ao total Fazendo isso Você vai conseguir Essa picareta E o próximo desafio Após você completar ele Você consegue Essa camuflagem De arma gratuita E o que você precisa fazer Pra completar ele Apenas eliminar Um capanga Em diferentes Casas de abrigo Você tem que eliminar Três capangas Ao total E após completar Esses dois desafios Você ainda vai ter que Completar mais Três desafios Que você vai conseguir Quarenta mil de XP A cada desafio Completado E depois de completar Todos eles Você vai estar recebendo Essas A delta gratuita Na conta E bom Falando mais um pouquinho A respeito Do evento ao vivo Dessa temporada Já foi encontrado Dentro dos arquivos Do jogo Como a agência Vai ficar Durante o evento ao vivo Alguns minutos antes Até mesmo dias Até semanas antes A gente vai estar recebendo Esse contador Em cima da agência E além disso Foi compartilhado Uma imagem Onde mostra A agência Por baixo da terra Um player Conseguiu bugar O modo replay E conseguiu olhar Embaixo da agência E embaixo da agência Você pode ver Que tem aí Uma espécie De espaço vazio Então pode ser Que alguma coisa Esteja embaixo da agência Pode ser até mesmo A máquina do apocalipse E também foi encontrado Dentro dos arquivos do jogo Que ao longo do tempo A gente vai estar recebendo Algumas alterações Na máquina do apocalipse A gente vai estar recebendo Três estágios dela Até que no final Ela vai estar saindo Lá de dentro E pode estar sendo Teletransportada Para algum outro local Como vocês viram No início do vídeo Onde eu mostrei Um evento ao vivo Onde mostra Algumas fendas dimensionais Teletransportando algo Pode ser que aquilo Esteja teletransportando A máquina do apocalipse Para alguma outra parte do jogo E pode ser mesmo Até para aquele bunker Que está lá Desde o início Do capítulo 2 E até hoje Nunca foi aberto E basicamente Até agora É apenas isso Que a gente tem A respeito E do evento ao vivo Dessa temporada Várias novidades Foram adicionadas No jogo E além disso Foi encontrado Dentro dos arquivos Do jogo Várias skins E itens Que a gente vai estar recebendo Em breve No Fortnite Agora eu vou estar deixando Na tela Para vocês verem As skins novas Que a gente vai estar recebendo Em breve Uma conta Que a gente vai estar recebendo Que a gente vai estar recebendo Que a gente vai estar recebendo E é isso galera Muito obrigado a você Que assistiu o vídeo Até aqui Um abraço Tamo junto E é nóis Fui E é nóis Tchau 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 Tchau.